Fala meu jovem Padawan, e aí como é que tá você, tudo bem? Galera, como eu sou realmente sincero com vocês, certo? Sobre questões de airdrop, tudo mais, divulgação, se vai apagar ou não vai Eu quero mostrar pra vocês aqui uma coisa bem interessante, certo? Eu conversando com o suporte da Cooke, beleza? Então, eu quero passar essa informação pra vocês Se você fez airdrop da Cooke e tal, ficou alguma dúvida Vou passar aqui coisas interessantes Quando vai ser o dia que você vai tá aclamando, beleza? Então, até então, já deixa o like, se inscreva no canal, que é bastante importante Curta esse vídeo, vou mendigar agora aqui, ó Vou mendigar Se você gosta desse canal, gosta de conteúdo, por favor Curta esse botãozinho assim, ó, que tá com o dedozinho Ou se não, se você quiser, coloca assim o dedo também Não tem importância, pelo menos que você curtiu, beleza? Então, já deixa o like, se inscreva no canal Galera, vamos lá É... eu tava conversando aqui, ó, com o suporte, certo? Cara, eu... você tem que conversar com o suporte Tem que... insistir Porque teve uma vez aqui, como eu falei pra vocês aqui no último vídeo E ele falou que eu não era legível e tal Aí eu falei, não, pera aí Eu já fiz... ele falou que eu entrei... Entrei, né? No... 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 airdrop Há muito... há pouco tempo, né? Tá, falou assim, ah, você é muito recente Eu falei, não, pera aí Porra, eu entrei aqui dia 15 de abril Tá, tem dois meses eu fazendo airdrop Tá, aí eu... cara, fui embrocando aqui Aí o que ele falou é o seguinte, ó Por favor É... consulta esse site aqui, né? Acho que foi isso aqui que ele falou Consulta esse site Beleza Aí eu cliquei aqui, anunciante Certo? Anunciante Automaticamente o vídeo foi relacionado pra cá No dia 13 de 6 de 24 Às 9h35 da manhã Que eles publicaram isso aqui Isso aqui, ó Foi publicação que eles fizeram Certo? Coloquei isso aqui Peguei, copiei E coloquei no chat GBT GPT Beleza? Hoje o chat GBT é bastante confiável em questão É um dos mais confiáveis, desculpa Em questão a tradução Do inglês pro português Beleza? Então, o que eles informaram é o seguinte Eu vou ler pra vocês aqui, certo? Espero que vocês entendam É... se você não entendeu Volto o vídeo e assiste novamente Beleza? É... mas o que eles falaram é o seguinte O que significa os pontos de qualidade Tava eu falando aqui sobre a blockchain Beleza? Ó Houve cerca de 1 milhão de participantes Do airdrop, né? Da Coke Beleza? Como eu falei pra vocês aqui, ó Eu fui... fiquei ilegível na minha carteira Minha carteira não ficou legível pra mim Não tá pegando os toques E tal Eu clamei o NFT Paguei a taxa de gás E tudo mais Beleza? E aí eu não fui ilegível Como eu falei pra vocês no último vídeo Tá bom? Aqui, ó Foram em torno de 1 milhão de pessoas Que participaram do claim Ou do airdrop, desculpa E decidiu É... A Dan Beleza? A Dan O Dan O Dan o que? A equipe Beleza? O centro lá As pessoas que estão organizando o projeto Decidiu recompensar 15 mil Principais Contribuentes Com base dos múltiplos De patrimônios da Shen Eles conseguiram Ó Eles falaram aqui Vão estar distribuindo 15 mil principais Participantes Quais são esses 15 mil Participantes? Pessoas que tiveram mais pontos Tiveram mais referências Pessoas que É... Estavam interagindo no Discord Estavam interagindo lá no Telegram Certo? Esses 15 mil Beleza, Leo? Eu não vou receber Calma Calma que eu ia te falar pra vocês Beleza? O airdrop também Tem uma solução de camada Os 15 mil Principais usuários Sendo legível Ao airdrop Entre esses 15 mil Usuários Foram colocados 5 camadas Onde cada camada Recebeu uma quantia Diferente de airdrop Então eles colocaram em levels Level Level 1 até level 5 Beleza? Ou seja Os principais Foram colocados Em camada 5 São 5 camadas Beleza? É... Recebendo um airdrop Mais alto E em seguida A camada Foram Colocados De 5 a 1 Beleza? Então a camada 5 recebeu Um airdrop Mais alto E 4, 3, 2, 1 Recebeu um airdrop Mais baixo Então foram 15 mil Principais usuários Tá bom? Vamos lá Se você Presta atenção Se você recebeu Se você estava Desculpa Se você estava Entre os 200 mil Pessoas Por exemplo Eu Eu fiz o airdrop Fiz as tarefas Todinhas Fiz algumas Não todas Fiz algumas Tive referência Através de vocês Se você Estava Entre os primeiros Entre os primeiros 200 mil pessoas Que se ajuntaram Ao exercício Certo? Ao exército Da COC Ao exército Da COC Poderá Reivindicar O seu airdrop Após o período De reivindicação Que ocorrerá Cerca de um mês Então A maioria Entre nós Que eu me encaixo A vocês Que eu não fui legível Daqui a um mês Você A gente vai estar Colocando novamente Nossa carteira Aqui no site E ver se a gente Consegue ganhar Alguma coisa Beleza Isso de acordo Com o suporte Que eles Formaram Eu fiz um Checklicks Aqui pra vocês Verem Eu fiz um Checklicks Checklicks Acho que é assim Que se fala Checkin Não é Checkin Pronto A minha Negócia Embolou Aqui agora Eu fiz um Checkin Beleza E isso Foi Que o suporte Me informou Beleza Eu até Briguei Aqui Tal Com o cara Não Porra Eu tive Eu tive Referência Eu Tô aqui Dei o projeto Aqui Desde 15 de abril Tal Completei as missões Falei e-mail Falei Tá 0.09 Em dólar Cara Se você Tiver Aqui Bora Fazer As contas Com Em Marchcap Eu gosto de fazer As contas Ao vivo Aqui Pra vocês Verem Aqui Não terem Faças Bota Aqui Cook Será que Tá listado Aqui na Cook Já Tá listado Esse negócio Deixa eu ver Se tá listado Aqui Ah já Tá listado Porque até Semana Passada Foi Eu mostrei Pra vocês Que não Tava listado Aqui Tá dando 5 Aqui Tá dando 51 Aonde Tá dando Não Aqui em reais Oh Perdão galera Aqui em reais Tá dando 49 centavos Beleza 49 centavos Se a gente conseguir Aqui Hoje atualmente Botar aqui 50 Não Tem que ser Mais ou menos Aqui ó Sem token Será que a gente Consegue ganhar Pelo menos Sem tokens Será Mas isso aí Galera É Posso Ser que Muita gente Que não vai clamar Aqui Certo Nesse Airdrop Vai deixar Aí E aí Esses tokens Vão virar Pra nossa Recompensa Essas recompensas Vão estar Multiplicando Pra nós Isso geralmente É o que eles Informam Beleza Vamos esperar Quanto os tokens A gente vai estar ganhando E se eu ganhar Alguns tokens For legível Aqui o airdrop Eu vou estar Mostrando pra vocês Aqui Então vamos esperar Daqui a um mês Pra ver se eu consigo Ganhar alguma coisa Eu acho que não vai ser Muita coisa não Beleza Porque Vamos ver Vamos ver Galera É isso aí Se você gostou Do vídeo deixa o like Escreva no canal Obrigado Por você ficar Até agora Certo E se você ficou Até agora Coloca aqui nos comentários Quantos tokens Você recebeu Se você ficou Entre os 15 mil Coloca aqui nos comentários Tá bom Tamo junto É só o começo